Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da AERES referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual. Vamos comparar 3T22 e 3T23. Depois faremos a base trimestral 2T23 com 3T23. Faremos os 9 meses, alguns indicadores, custos. Então vamos começar que tem muitos números aqui. A margem bruta passou de 11.5 para 10.5, uma queda de 1 ponto percentual. Margem operacional de 7.7% para 7%, uma queda de 0.7 ponto percentual. A margem ebítida de 10.3 para 8.7, uma queda de 1.6 pontos percentuais. E a margem líquida de menos 4.14 para menos 3.24, um ganho aqui de 0.9 ponto percentual, porém ainda negativo. A receita líquida passou de 625.6 para 885.8. Excelente ganho de receita aqui de 41%. O lucro bruto passou de 72.4 para 93.000, um avanço de 28.8%. Lucro operacional de 48.000 para 62, avanço de 28%, muito bom. E ebítida de 64.5 para 77.3, um ganho de 19.8%. E o lucro aqui, no caso prejuízo, saiu de menos 25.908 para menos 28.694, um aumento aqui de 2.786 ou 10% aqui de aumento no prejuízo. Nós vemos muitos pontos positivos aqui na base anual, ok? Nós estamos vendo aqui ganho de receita, operacionalmente falando aqui, realmente melhorou bastante, porém ainda não está dando lucro. Vamos ver aqui então, agora na base trimestral. 2T23, a margem bruta passou de 12% para 10, uma queda de 1.7 pontos percentuais. A margem operacional caiu de 8.7 para 7, uma perda aqui de 1.7 pontos percentuais. A margem ebítida de 10.6% para 8.7, uma queda de 1.89 pontos percentuais. E a margem líquida caiu 1 ponto percentual de 2.23 para 3.24. Receita líquida subiu aqui 3.7% de 854.6 para 885.8, um avanço aqui de 31.230, muito bom. Lucro bruto 104.555 para 93.298, uma queda de 10%. Lucro operacional 74.579 para 62.160, uma queda de 16.7%. Ebítida de 90.8 para 77.3, uma queda de 14.8% e o prejuízo saiu de menos 19.000 para menos 28. O prejuízo aumentou 50%, ou seja, 9.597 aqui de aumento no prejuízo. Ponto positivo aqui, ganho de receita, leve ganho de receita, porém os pontos negativos acabam pesando mais, ok? Vamos ver nos nove meses para entender se há uma melhora aqui. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe um like, curta o vídeo. Isso é muito importante para os algoritmos do YouTube encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que também buscam mais conhecimentos. Obrigado, vamos continuar. A margem bruta passou de 10.6% para 11.9%, ganho de 1.25 pontos percentuais. Margem operacional de 7.6 para 8.4%, ganho de 0.8 ponto percentual. E a margem EBITDA de 10.27 para 10.25, uma leve queda aqui de 0.02 ponto percentual. E a margem líquida de menos 2.94 para menos 2.72, um ganho aqui de 0.22 ponto percentual. Receita líquida avançou 41%, passou de 1.814.000 para 2.572.000, um ganho de 757.9, arredondando 758.000, excelente ganho de receita. Lucro bruto, 193.2 para 306, um avanço de 58%. Lucro operacional, 138.9 para 216.9, um ganho de 56%. EBITDA, 186.000 para 263.6, um avanço de 77.000 ou 41% a mais. E o prejuízo saiu de menos 53.000 para menos 69.9, menos 70%, arredondando um aumento aqui no prejuízo de 16.713, ou 31% aqui de aumento no prejuízo. Os números estão bons, porém o problema aqui é que a empresa não está dando lucro, ok? Nós vamos entender por que não está dando lucro, porém a gente vê melhoras aqui na questão operacional realmente, mas a empresa precisa dar lucro, ok? Para que a ação suba, a empresa precisa dar lucro. Vamos ver agora aqui outros números então. Receita líquida nos últimos 12 meses, 3.226.000. O prejuízo aqui nos últimos 12 meses está em menos 109.000 aqui, ok? Prejuízo com uma margem negativa de menos 3.4%, já que estamos com prejuízo. Prejuízo por ação, 3T23 ficou em 4 centavos, 9 meses 23 ficou em 9 centavos, e últimos 12 meses prejuízo por ação está em 14 centavos. Valor da ação, 85 centavos, utilizado aqui para os cálculos. PL 12 meses está negativo, menos 5.95, já que estamos com prejuízo nos últimos 12 meses, ok? PVP 0.8, valor patrimonial por ação, 1 real e 6 centavos. Ou seja, com este PVP aqui de 0.8, estamos pagando 85 centavos por uma ação que de acordo com o valor patrimonial por ação, vale 1 real e 6 centavos. Ou seja, estamos com desconto aqui de 20%, ok? Por que está descontada? Porque não está dando lucro. Capital social realizado, não teve variação, 2T23 para o 3T23. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, 651 mil. Dividendos aqui, últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido, menos 95 mil. Aqui é um dos pontos que realmente está pegando bastante para a empresa. Vamos chegar lá, em questão da alavancagem, né? O lucro aí praticamente está sendo perdido aqui no resultado financeiro. Lucro ou prejuízo acumulado, 0. A alavancagem está bem alta aqui, ok? 3. Dívida líquida, 1 bi, com EBITDA aqui, últimos 12 meses, de 344,9. Ou seja, 345 mil aqui de EBITDA. Isso nos dá uma alavancagem aqui de 3. Ou seja, ou a empresa aí aumenta a receita, né? E consequentemente aí aumenta a EBITDA também. E com isso a alavancagem ela reduz, se a dívida não aumentar, ou a empresa reduz a dívida, ou as duas coisas, né? A empresa reduz a dívida e aumenta a EBITDA e consequentemente a alavancagem reduz. A gente entende que não é um processo simples, né? A gente avalia aqui os números, sabe? Que tem muita gente trabalhando muito para conseguir aí melhorar a situação da empresa. Nós entendemos isso, porém estamos avaliando os números aqui, ok? Eu sei que parece fácil olhar o que tem que ser feito, mas eu sei que na prática é muito difícil fazer, executar o que tem que ser feito, né? Ainda mais com um cenário econômico tão difícil atualmente aí. Vamos torcer para que a queda nas taxas de juros aqui, não somente no Brasil, mas que também caia aí no mundo todo, para que isso beneficie a economia brasileira e as empresas que estão operando aqui no Brasil. Um ambiente muito desafiador mesmo, ok? Já pelo patrimônio líquido, a alavancagem fica em 1,3 aqui com uma dívida líquida de 1 bi e um patrimônio líquido de 815 mil. Vamos ver aqui brevemente então os custos despesas, né? Resultado financeiro para entender por que a empresa não está dando lucro mesmo com ganho de receita. Vamos lá. A receita aumentou 41% do 3T22 para o 3T23, porém os custos também aumentaram aqui, 43%, ou seja, de 260 mil aqui de ganho de receita, subtraímos 239 aqui de aumento nos custos, ou seja, o lucro bruto avançou aqui 20 mil ou 28%. Colocando aqui as despesas operacionais que aumentaram também 30%, fechamos aqui com um lucro operacional de 13 mil, ou seja, a empresa está dando lucro aqui na parte operacional, que é um ótimo sinal, porém, devido à alavancagem alta, o resultado financeiro líquido aqui está comendo o dinheiro da empresa, né? Passou aqui de menos 78 mil para menos 95%, ou seja, a empresa perdeu aqui 16 mil com despesas financeiras, que é um aumento de 21% aqui no resultado financeiro líquido negativo. Já o lucro aqui antes dos impostos, então, ficou negativo, né? Já que estamos perdendo aqui com o resultado financeiro líquido, adicionando os impostos aqui, créditos, nós fechamos o 3T22 com menos 26 mil aqui de lucro ou prejuízo, e aqui fechamos o 3T23 com menos 28 mil de lucro, prejuízo no caso, ok? Tanto 3T22 quanto 3T23, prejuízo líquido aqui. Já observando no 2T23 para o 3T23, a receita cresceu 3,7%, os custos aumentaram 5,7%, então aqui já perdemos, ó. De 31 mil aqui de ganho de receita, perdemos 42 aqui com aumento dos custos. Então, fechamos aqui com lucro bruto, uma variação negativa de menos 11 mil ou menos 10,8%. Adicionando aqui as despesas, receitas operacionais que aumentaram 3,9%, de 29,9% para 31,1%, fechamos com uma diferença aqui de menos 12 mil no lucro operacional, menos 16,7%, que passou de 74 mil para 62. Adicionando resultado financeiro líquido, teve uma leve melhora aqui de 4 mil ou menos 4,2% aqui saindo de menos 99 para menos 95, fechamos aqui com um prejuízo antes dos impostos, 2T23 menos 24, 3T23 menos 33 mil ou um aumento aqui de 33% no prejuízo antes dos impostos, equivalente a 8,250 mil. Já adicionando os impostos aqui e crédito, fechamos aqui o 2T23 com menos 19 mil aqui de prejuízo e menos 28,6% aqui no 3T23, ok? Bom, então aí nós entendemos por que que a empresa, apesar da receita aí do lucro operacional, ela vem enfrentando essas dificuldades e não está conseguindo aí dar lucro. Vamos ver os 9 meses agora, então, para encerrar esta parte, a receita aumentou aqui 41,8%, já os custos aumentaram 39,8%, com isso tivemos um ganho aqui no lucro bruto de 112 mil,8%, ou 58% a mais. Adicionando aqui as despesas, receitas operacionais que avançaram 64%, de 54 mil para 89, ou seja, 34,8 aqui de aumento, 34 mil, 800 mil de aumento das despesas. Fechamos com o lucro operacional de 78 mil aqui de variação de ganho, ok? De 138,9 para 216 mil,9 ou 56% a mais. Adicionando aqui o resultado financeiro líquido, que passou de menos 201 para menos 299, uma pior aqui de 98 mil realmente aí devido à alta alavancagem, ou 48% aqui de aumento aqui no resultado financeiro líquido negativo. Com isso temos aqui o lucro antes dos impostos, que passou de menos 62 mil para menos 82, ou seja, 20 mil a menos aqui de aumento aí na questão do prejuízo, ou 32%. Adicionando aqui os créditos, os impostos, imposto de renda, contribuição social, fechamos aqui 9 meses 22 com 53 mil de prejuízo e 69 ou 70 mil aqui arredondando de prejuízo nos 9 meses 23, ok? Então o que está pegando muito realmente para a empresa é realmente o resultado financeiro líquido, já que ela está dando lucro operacional, que é um ótimo sinal, ok? Vamos ver agora então aqui um pouco do histórico, da evolução, do valor das ações este ano. Ela começou ano valendo R$1,07, com base na última cotação R$0,85, uma perda de R$0,22 por ação ou menos 20%. Já observando um ano antes, ela valia R$1,32, com base na cotação atual R$0,85, uma perda de R$0,47 por ação ou menos 35,6%. Observando aqui pelo gráfico lá no comecinho do ano aqui, ela estava realmente lá R$1,07 no fechamento ali, subiu aqui um pouquinho em janeiro, muitas empresas aí tiveram uma alta em janeiro, janeiro parecia que ia ser um mês maravilhoso, realmente foi bom, porém aí a partir de fevereiro, os problemas na economia global, bancos americanos quebrando, isso aí desanimou bastante o mercado em mês 2, 3, e a partir do mês 4 aqui no Brasil, com ventos mais favoráveis, muitas ações passaram a subir com a expectativa aí da queda da taxa de juros da Selic, realmente aconteceu, e ela subiu aqui. Porém, para que elas se mantenham aí em alta e continuem crescendo, os resultados precisam ser bons, né, infelizmente aqui os resultados não têm sido muito bons. Vamos ver aqui um pouco mais a lei aqui, desde o 1T23 aqui, para entender como é que está se comportando este ano, a receita que subiu do 1T23 para o 2T23, passou de R$831.000 para R$854.000, e o prejuízo aqui teve uma leve melhora de R$0,22 para R$0,19, e aqui voltou a subir de novo o prejuízo, por questões de alavancagem aí já vistas, porém a empresa ela vem realmente crescendo com a receita, né, a grande questão aí realmente está pegando bastante na alavancagem, vamos ver lá mais um pouco dos gráficos também, aqui 2021 aqui, ó, ela estreou num péssimo momento, né, na verdade, na bolsa, porque em 2021 a Selic começou a aumentar lá para o começo do ano, e ela já começou a cair aqui, ó, ela foi caindo conforme a Selic foi aumentando, né, apesar de que muitas empresas tiveram um movimento inverso ali no começo de 2021, muitas empresas passaram a subir bastante, e ela até que subiu aqui, né, logo depois da estreia aqui na bolsa, nos R$6, 2020, e aqui começando 2021 ela ensaiou, porém já passou a cair aqui, ó, fevereiro, março, tentou aqui até o meio do ano, muitas empresas tiveram essa alta aqui até o meio do ano, porém aí no meio do ano elas passaram a cair bastante, e a AERES foi uma delas aqui, ó, que caiu e não conseguiu se recuperar desde então, né, isso tudo aí a Selic alta realmente traz grandes problemas para a economia, alavancar, a gente vê o sofrimento aqui da empresa como alavancar, já que as despesas financeiras aí aumentam, né, o custo do capital fica muito mais elevado, e isso aí subtrai dos lucros da empresa, né, a empresa aí pelas questões operacionais realmente ela vem aí aumentando, ganhando receita aqui em 2023, primeiro semestre, teve um grande aumento aqui na receita, porém infelizmente não está conseguindo aí vencer na parte do lucro, né, então realmente aí é uma questão que com a queda agora das taxas de juros, isso realmente pode beneficiar bastante a AERES aqui, ok, vamos ficar na torcida para que a situação econômica aí como um todo melhore, e isso traga benefícios para a empresa aqui, ok, bom, é isso que eu tenho para falar em relação a AERES, se você gostar por favor curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita, desejo muita boa sorte para você, sucesso para você, para a AERES, e até a próxima.